A NET lançou a TV por assinatura, com tecnologia de fibra ótica há mais de 20 anos. Já a concorrência... Depois do nosso líder, a gente também faz. Depois do nosso líder, a gente vai atrás. Em pouco tempo, a NET já era a maior TV a cabo do país. E eles... Depois do nosso líder, a gente também faz. Depois do nosso líder, a gente vai atrás. A NET foi uma das pioneiras no HD. E hoje tem HD em todos os pacotes. Depois do nosso líder, a gente também faz. Depois do nosso líder, a gente vai atrás. E também é a única oferecer o Nau. Mais que uma locadora, são milhares de conteúdos na hora que você quiser. E as outras... TV por assinatura. Se você quer uma NET, assine a NET.